O que é isso? O que é isso? Olá, gente, boa noite. Estamos com você. Eu sou mais um vídeo do GTA IV para fazermos mais uma missão. E eu falei, né, do PEC. Eu falei que o PEC não fala onde que tá, esse porco. Olha aqui, olha. Ele liga, né, fala que tem uma mãe angustiada pra cuidar, já. Quase decorei o que ele fala. Ele não tem o que se preocupar, né. Sequestrar, não é italiano, como eu te pedi. Mas isso daí não tem. Ele não fala onde que tá, esse porco. Que porco, véio. Não fala onde que tá. Espera aí, espera. Nós vamos fazer uma missão um pouco diferente. Então, nós vamos ligar. Vamos ligar para... Vamos aqui no menu. Agenda. E vamos ligar pra filha de mafiosos. Isso aqui, ó. Primeira do contato. Vamos chamar, então. Chamando, já. Chamando, já. Logo de cara, assim, ó. Chamando. É uma missão que nós vamos começar agora. Estou ligando pra falar sobre o carro. Ó, venha no lugar do Bagage Drive, não sei o que. Não faz tempo que ele quer dirigir o conversível. Então, eu não resisto uma, né. Bargane, né. Tá, vamos, vamos, vamos. É, eu vou pegá-la. O nome da missão. Vamos encontrar com o Grace Ancelotti em sua casa. Então, vamos segurar F pressionado pra embarcar nesse Druba Post. E vamos ir de Druba Post. Vamos selecionar, vamos selecionar o amigo. E vamos até lá, dormindo, droncando e sonhando dentro do Druba Post. Aí... Olha só, tá carregando. Ele vai nos acordar, nos acordou. Agora o Druba Post nos acordou. Ei, esse não é o Druba Post original também, senão ele já teria drubado aquele post ali na frente. sem dó nem piedade. Vamos, preço do táxi, 19 dólares. Então, preço do Druba Post 19 dólares. Vamos aqui, vamos aqui nessa casa aí, ó. Estamos chegando. Você é o cara que fala sobre o carro. O único, não certo, né. Tá, vamos, né. É, você se importa em um fizer um test drive? É, você pode testar qualquer unidade que você quiser. Agora mandar carros carros europeus, né. Minha família italiana, você sabe, em algum lugar do sul. Você não vai dirigir costa sul, nós podemos aproveitar o dia. Conduzo o carro até a costa para um test drive, né. O carro até a costa. Vamos até a costa, então, vamos seguindo a marca amarela. Ah, ué, vai junto. Olha, olha, sai da frente. Ó, mas o que que você tá falando? O que que você tá falando, cara? O que que você tá falando? Ou era? Nem era ele que tava falando isso, né. Era a mulher. E aí, a mulher... Ih, a mulher... Vixe, só porque assustei ali uma pessoa. Olha ali o que aconteceu. O que aconteceu? Não tô entendendo. Será que tem que dirigir normal? Não pode acelerar demais? Como você vai me manter em um convertível, retard? Assim? Ali, ó. Assim? O que pensa em manter um convertível? Será que tem que parar? Não vai continuar assim por muito tempo. Porcaria, não se inventa, mulher. Aí, ó. Calma, essas pessoas aí, vocês estarão comendo no cérebro até amanhã. Eita, olha só o outro aí, passando na frente. Você me viu pela última vez. Eu realmente desejava que fosse verdade. Ali, a mulher ficou brava, não sei. Só porque assustei uma pessoa na rua, será? Que foi isso? Mudou o destino? Não sei o quê. Caramba! Passa, finalmente. Tá, então vamos ir para o destino. Aqui, ó. Saindo. Eu não vou respeitar sinal, coisa nenhuma. Não vou demorar duas horas para chegar. Agora ela já calou a boca, né? Lidl Jacob. Vamos atender o Lidl Jacob que está nos ligando. Não pode fazer, Jacob. Eu tenho uma garota com mim e... Eu não acho que seria apropriado. Vamos falar logo, hein? Esse Lidl Jacob mesmo arruma cada história. Sai, 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 sai daqui. Olha aí, ó. Bom, seguindo então para a marca amarela, para ir para o destino, né? Agora não precisa mais se preocupar com a mulher. Ó, ela dormiu ali. O que que ela fez? O que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu com a mulher. Mano, enchar. Eu não entendi. Será que o Nico matou ela? Eu não vi. Eu não vi o Nico fazendo nada com ela. O que que aconteceu? Ela desmaiou? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não estou entendendo. Não estou entendendo nada mais da história também. Eu fui prestar atenção na estrada. Sei lá o que aconteceu. Eu não vi. Não vi porque que a mulher está desse jeito ali agora. Não tem como saber. Olha só que caro velho ali virando. Agora vamos acelerar, acelerar esse carro aqui. Vamos subir aqui, ó. Já estamos chegando no nosso destino. O destino é aqui, né? Foi mudado. Não era aqui. Nós estávamos indo para outro lugar. E daí ela mandou nós vir para cá. Leve a garota para um local seguro. Vamos levar ela para um local seguro, que é ali, ó. Naquela outra marquinha ali. Pronto. Aí, vamos ver o que que vai acontecer agora. Aí, ó. Ele está... Ele está descendo. Mas eu não entendi o que aconteceu com aquela mulher. Bem, ele deveria pagar rápido. Eu odeio a pensar que você tentou cortar os dedos. Aí, ó. Pronto. O que aconteceu agora? Missão cumprida. Achei que tinha alguma coisa a ver com o PEC. Nada. Não tem nada a ver com o PEC de novo. Então por hoje é só qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Deixa nos comentários. Gostou? Clique em gostei. Inscreva-se. Opa. Nós estamos chamando o PEC, ó. Estamos chamando o PEC aí, ó. Gordon tem a p***. Eu estou terminando com ela. Obrigado, Niko. Meu irmão... Ué. Ah, eu acho que eu cliquei sem querer. Porcaria. Porcaria. Ah, mas que coisa. Ah, não acredito que eu fiz isso. Será que eu cliquei sem querer aqui e desligou na cara, né? Porque ele estava falando ainda. Vamos tentar chamar ele de novo. Vamos tentar chamar o PEC. Cadê o PEC? PEC aqui, ó. PEC. Vamos chamar o PEC. Chamando... Chamando o PEC. Aqui, fala... Não lembro... Ah, isso aqui... Não. Isso aqui é mensagem gravada. Isso aqui é mensagem gravada. Ah, agora eu não sei o que era para fazer com o PEC. Mas por hoje é só mesmo assim. Qualquer dúvida de sugestão, reclamação. Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo do GTA 4. Agora eu vou para casa. Quem sabe ele não liga de novo ou nós não ligamos para ele na próxima missão. Vamos tentar fazer uma missão ligando para alguém ou sei lá do assassino. Né? Então, até lá. Tchau. Tchau.